Olá, amigos! Muito bom dia a todos! Estamos começando mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio brasileiro. Eu sou o jornalista Eduardo Amaral, que substitui o Lucas Rivas, titular do programa, que está curtindo as suas merecidas férias. E nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022, nós vamos dar destaque para o novo recorde alcançado pelo Mato Grosso na pecuária. A gente ainda vai falar sobre o novo aplicativo da Conab, trazer, é claro, a previsão do tempo, as cotações do mercado e muito mais. E você já sabe que lá no portal AgroLink estão as principais notícias do agro brasileiro, as análises do mercado, a previsão completa do tempo, cotações das principais culturas, além, é claro, de entrevistas e reportagens exclusivas. Você passando em www.agrolink.com.br sabe de todas essas informações e vai ficar sabendo também conhecer a voz do mercado. É o novo talk show do portal AgroLink. O projeto será oficialmente lançado no dia 15 de fevereiro, mas já há novidades e informações a respeito lá em www.agrolink.com.br. Outro destaque do site nesta terça-feira é que o Mato Grosso terá novos trechos ferroviários. Estruturas novas permitirão ligações com várias cidades, do estado e de outros estados, melhorando assim o escoamento da produção. No Rio Grande do Sul, a Expo Direto apresenta uma feira renovada para 2022. A estiagem será o grande tema da edição deste ano. Estes e outros destaques estão todos lá em agrolink.com.br. E a gente abre o programa de hoje indo direto para o Mato Grosso. É que o estado do centro-oeste brasileiro teve um aumento de mais de 1 milhão e 600 mil cabeças de gado. O estado já totaliza mais de 32 milhões e 700 mil cabeças de bovinos, alcançando assim um novo recorde, ele que já é o campeão na atividade pecuária do país. De acordo com dados do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, o INDEA, entre novembro de 2020 e novembro de 2021, o rebanho matogrossense cresceu mais de 5%. Os dez maiores municípios produtores concentram 25% de todo o rebanho do estado. E lá no portal AgroLink você encontra todos os detalhes a respeito dos resultados pecuários matogrossenses. Agora nós vamos para a região sul, mais especificamente Santa Catarina. É que para superar o déficit na produção de milho, o estado está apostando no cultivo de cereais de inverno. E a repórter Pâmela Andressa nos conta os detalhes. Com uma demanda anual de 7,6 milhões de toneladas de milho, Santa Catarina busca alternativas para reduzir o déficit de grãos e abastecer a cadeia produtiva de carnes e leite. Em 2022, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, pretende investir 10 milhões no incentivo do cultivo de cereais de inverno, com foco na produção de ração e de silagem para a produção animal. O anúncio do investimento foi feito pelo secretário adjunto de Agricultura Ricardo Mioto, durante o Fórum Mais Milho, em Pinhalzinho, no Oeste. Na segunda edição do programa, a secretaria aumentou o subsídio aos produtores. O secretário explica como o produtor pode aderir. A operacionalização do programa é muito simples. É importante que os nossos agricultores procurem as suas cooperativas, as suas regiões, manifestem o interesse em produzir os cereais de inverno e, a partir daí, a cooperativa vai firmar um contrato de venda futura. Vai oferecer as sementes, os insumos e assistência técnica aos produtores interessados e, depois, no final da safra, o produtor que entregar o cereal na cooperativa e esse cereal for destinado à produção de ração, o produtor receberá, então, um subsídio de 300 reais por hectare contratado. Os grãos entregues às cooperativas são destinados a agroindústrias e fábricas de ração. O projeto segue o modelo do programa Terra Boa. O grande esforço de Santa Catarina para aumentar o cultivo de cereais de inverno é por conta do imenso consumo de milho na cadeia produtiva de carnes e leite. Em 2021, por exemplo, o agrocatarinense consumiu mais de 7 milhões de toneladas do grão e 75% desse volume foi importado de outros estados ou países. De Florianópolis, Pamela Andressa. Obrigado pelas informações. A gente vai agora direto ao Agrotempo, de onde o Gabriel Luan Rodrigues nos traz a previsão completa para esta terça-feira. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Eduardo. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, completamos sete dias deste mês de fevereiro com a presença de chuvas volumosas e frequentes no sudeste do país. Sem perder o costume, trago aqui um breve monitoramento nas estações disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Em São Sebastião, São Paulo, tivemos 271,3 milímetros. Patos de Minas, Minas Gerais, 244 milímetros. Monte Carmelo, Minas Gerais, também 210 milímetros. Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, 209,6 milímetros. E lembrando, Eduardo, esses volumes não representam 100% da realidade, dada a irregularidade natural da chuva, mas nos dá uma noção do quão chuvoso está na região como um todo. E a previsão para esta terça-feira não é diferente, Eduardo. Continuamos com as condições elevadas para chuvas. Quem está provocando isso é a presença da zona de convergência do Atlântico Sul, conhecida como Zacas, ou simplesmente um corredor de umidade que atua na faixa central do país. Temos a previsão para chuvas acima dos 60 milímetros na grande região de Belo Horizonte, norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. A tendência é que essas chuvas fiquem mais concentradas sobre esta faixa central e diminuam sobre o sul de São Paulo. Outra área que terá influência das arcas é a região centro-oeste, mas com um leve deslocamento do sistema em relação ao dia anterior, as chuvas vão se concentrar na metade norte da região, ou seja, vamos ter um dia mais chuvoso sobre o Mato Grosso e Goiás, com potencial para chuvas volumosas na faixa central do Goiás. Na região norte e nordeste também vamos ter chuvas nesta terça-feira. As condições indicam uma diminuição dos volumes sobre as áreas produtoras do Mato Piba, mas essa diminuição pode vir num bom momento, visto que isso pode aumentar as janelas de trabalho em algumas regiões. Agora, Eduardo, também vamos ter tempo seco no país, especialmente no leste do nordeste e no centro-sul do território nacional. Inclusive, as temperaturas seguem amenas no amanhecer na região sul, mas com gradativa elevação durante o dia, marcando aí um período de grande amplitude térmica. Pode chover no litoral do Paraná e litoral norte de Santa Catarina. Bom, Eduardo, por hoje é isso e para quem quiser mais informações e notícias do agro e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente terça. Obrigado, Gabriel, pelas informações. Nós agora falamos sobre armazenagem. É que a Conab está lançando um aplicativo para produtores encontrarem descontos em armazenagem, como nos conta a repórter América Mello. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, lançou um novo aplicativo para celular chamado Descontos de Armazenagem. O aplicativo auxilia os produtores rurais do país a calcular e identificar previamente custos importantes para uma melhor negociação da tarifa a ser paga aos armazéns contratados para guardar seus produtos. A ferramenta é gratuita e pode ser baixada a partir da Play Store. Inicialmente, é direcionado para smartphones com sistema Android, mas já há planos de disponibilizar em breve a versão para iOS. Resultado de uma parceria da Conab com o Centro Nacional de Treinamento em Armazenagem, o app foi desenvolvido de forma colaborativa para auxiliar no cálculo dos descontos durante o armazenamento de grãos, cereais, já considerando grau de impureza, umidade e quebra técnica. A ideia da criação do app surgiu para que a Conab possa fornecer um suporte maior ao mercado de armazenagem e proporcionar ampla transparência ao setor. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. Obrigado pelas informações. Chegando agora na reta final do programa, antes de encerrar, nós vamos a Minas Gerais, que lá no estado os agricultores familiares estão testando uma nova cultivar de mandioca, que é orgânica, como nos conta a repórter Terezinha Leite. Agricultores familiares de sete municípios mineiros estão participando de uma pesquisa sobre o cultivo de mandiocas orgânicas e biofortificadas. O trabalho é resultado de uma parceria entre a Matéria MG e pesquisadores da Embrapa Cerrados, que desenvolveram as novas espécies por meio de um melhoramento genético. As variedades de mesas utilizadas na pesquisa são consideradas biofortificadas por terem uma qualidade nutricional melhor. Elas possuem raízes de polpa amarela, rica em beta-caroteno, precursor da vitamina A, um antioxidante que atua para o bom funcionamento da visão, entre outras funções. Também tem raízes de polpa rosada, rica em licopeno, outro carotenoide antioxidante, que pode ajudar a combater o envelhecimento precoce. Pela parceria entre Matéria MG e Embrapa Cerrados, foram implantadas nove unidades de avaliação das novas cultivares. Até o momento, a ação é somente para propriedades de agricultura familiar, que já tem como atividade principal o plantio de mandioca. O coordenador técnico de olereicultura da Emater MG, Geógiton Silveira, tem os detalhes. Foram disponibilizadas manivas de mandioca para a implantação de unidades de avaliação no estado de Minas, que conta com cinco cultivares de mandioca de raízes de polpa amarela, BRS 396, 397, 398, 399 e 429, e duas cultivares com raízes de polpa rosada, BRS 400 e 401. Foram implantadas seis unidades de avaliação na região central, nos municípios de Capimbranco, Funilândia, Santa Luzia e Prudente Moraes, e três unidades na região sudoeste, nos municípios de São José da Barra, Claraval, Pratápolis. Todas as unidades foram implantadas em propriedades onde é adotado o sistema de cultivo orgânico, e que além da avaliação agronômica das cultivares nesse sistema, também será avaliada a aceitação dos consumidores pelas raízes amarelas e rosadas, já que os consumidores em Minas Gerais têm acesso mais a cultivares de polpa creme ou branca. Outro objetivo é trabalhar com a pesquisa participativa, a metodologia trazida a Minas pela Embrapa Cerrados, que objetiva a avaliação agronômica e culinária das cultivares pelos próprios produtores, em conjunto com a pesquisa e extensão rural. Para o coordenador da Emater Minas, a segmentação vai separar as diferentes raízes conforme sua utilização em variados preparos culinários. Terezinha Leite, da Emater de Minas Gerais. Obrigado pelas informações e antes de encerrar o programa de hoje, nós vamos atualizar as cotações do milho. O grão está sendo negociado a R$ 98,50 na cidade de Campinas, em São Paulo. A saca de 60 quilos é vendida a R$ 98,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 97,00 em Altamogena, São Paulo e Cascavel, Paraná, R$ 90,00 em Uberaba, Minas Gerais, R$ 89,00 em Rio Verde, Goiás e em Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 82,00 é o preço pago pela saca de 60 quilos do milho. Com estas atualizações, nós encerramos o programa de hoje. Voltamos amanhã com muito mais informações do Agro Nacional. Até lá!